Oi amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Carol Burato, se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui e deixa o like aqui nesse vídeo. O vídeo de hoje é um provador que eu fiz na Renner e na Riachuelo com vários lookinhos lindos que eu trouxe para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, continue acompanhando. O primeiro lookinho da Renner é essa sobreposição, que é um vestido de galáxia, bem lindinho, com uma blusa branca por baixo. Eu achei bem fofo, só que ficou, achei um pouco largo para mim, talvez com um cintinho ficaria bom. Ele soltinho, acho que eu não usaria. O segundo lookinho eu fiz com esse cropped preto de manga longa, que eu fiquei apaixonada. E esse short que tem um tecido mais levinho e uma amarração na frente, ele é bem soltinho, bem fofo. Achei bem fofo, super combinou e é super a minha cara, né? Eu amo o cropped, acho que vocês perceberam. Ainda com o cropped preto de manga, eu peguei esse moletinho, esse short que ficou perfeito. Achei que combinou ainda mais do que o rosa. E é um tecido super soltinho, parece um moletom mesmo, só que bem mais leve. E ficou super soltinho, achei que combinou demais. E eu fiquei apaixonada nesse look. Ainda com o short moletinho, eu coloquei com esse cropped de gola. Como vocês podem perceber, eu amo o cropped. E eu amo essa cor também, achei que combinou super. Eu tô amando usar lilás. E ficou bem bonito, é um cropped bem coladinho, bem justinho. E achei que ficou super fofo. O primeiro look da Riachuela é esse cropped do Harry Potter, né? Perfeito. E eu combinei ele com esse short jeans com elástico em cima, que achei que vestiu super bem. Achei que super combinou, assim, um look bem básico, mas ficou bem legal. Agora, pasmem, com esse segundo look, que ficou perfeito. Essa camisa do Batman, que vestiu super bem. Eu coloquei ela pra dentro da calça. E eu coloquei essa calça aí numa cor caque, né? E achei que vestiu super bem também. Coloquei a parte da frente pra dentro e ficou maravilhoso. Seguindo a linha cropped, peguei esse do Tic Tac na cor lilás também. E ele é ainda mais justinho, achei super fofo. E combinei com essa calça, que é um tecido bem molinho. E eu combinei a calça com outras blusas. Aí eu coloquei essa versão aí com o cropped de manga de onça. Que eu achei um charme, achei bem estiloso. E tem esses detalhes do lado. E a última combinação foi com essa blusa, que é tipo um moletom, só que bem mais leve. Eu também coloquei ele pra dentro, olha, ele tem como ajustar. E eu achei super fofo ele, assim, pra dentro. E deixei a parte de trás mais soltinha. Ele tem umas liças, achei que combinou. E ele tem capuz também. Então, achei que ficou bem fofo com essa calça. Eu adorei essa combinação. Me conta aqui nos comentários qual foi seu look preferido. E deixe seu like se você não deixou lá no início, pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Não se esquece de inscrever se você ainda não for inscrito. E compartilha com os amigos pra geral conhecer o canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!